O que é o peixe? 1.500 dólares, a 2.000. 1.500 dólares, o cara fica um ano com a mulher em casa. É, uma hora só. Uma horinha só para comer nesse bandejão. A pergunta, vamos lá. É outro nível, é o seguinte, a primeira é a minha pergunta e depois a da Hortência. A minha pergunta é o seguinte, quando acaba o sushi, o que se come de sobremesa? Em meados da década de 90, a guerra dominical entre Gugu e Faustão chegou ao cúmulo do episódio do sushi erótico, talvez vocês não lembrem, que era o fato de que Faustão exibiu uma reportagem de um restaurante no bairro da Liberdade, em São Paulo, em que a bandeja para servir o sushi eram corpos de mulheres seminuas. Esses episódios deflagraram uma discussão pública mais importante e mais intensa sobre o tipo de relação que o Estado estava mantendo com a TV, inclusive uma proposta de regulação da TV no governo da FHC, em 96, se não me engano. A partir daí, a Globo moderou, o SBT também moderou, mas esses programas vespertinos acabaram se ocupando desse filão. A 24h da então na »FHC, em 97, se não me engano. Ainda, a Globo moderou, a Globo moderou, o BD, com os nomes da Árquipe do jornalismo, A televisão é um veículo comercial. O que é televisão? É um veículo de comunicação? Não é. Ela é um veículo comercial. A comunicação é o que mantém, o teor comunicativo que ela tem, é o que mantém a pessoa ligada à televisão, para que cumpra o seu verdadeiro objetivo, que é comercializar questões. Os meios de comunicação são empresas que atendem, portanto, a interesses privados, comerciais, econômicos, mas também políticos e ideológicos em primeiro lugar. Essa balela de que o nosso serviço de informar a comunidade, isso é uma balela, isso é uma hipocrisia midiática, telejornalística, porque, na verdade, é um modelo de negócios que lucra muito bem, tanto que todos esses programas têm os patrocinadores, têm os intervalos comerciais. E daqui a pouco no programa, homem ferido a tiros em pó amarelo, segundo a polícia, ele era um ex-detento que tinha sido preso por roubo, assalto, é, e foi ferido. Aliado. Olha, se você está querendo conquistar seu imóvel, é bom já ir preparando a mudança. Pois a Vivex, que é uma marca da Moura do B, tem vantagens incríveis para você comprar o seu. Departamento comercial é uma coisa independente do departamento de jornalismo. Então, gerentes são independentes, inclusive, são equiparados em poder. Então, tem coisa que o cara comercial vai mandar na pessoa do jornalismo. Foram seis facadas que essa senhora levou nesse local aí, já já no programa. Eita, bonitona, hein? A prática motos é mesmo incrível, porque só ela oferece vantagens inacreditáveis. A Fly 125, por exemplo, está saindo por apenas R$ 6.590. É uma lógica que eu aprendi, assim, muito cedo na minha vida, né? Quem paga pela televisão é a publicidade. A televisão existe com a verba publicitária. Então, quem paga, manda, é o dono. Eles querem o quê? Eles querem audiência. Por isso que o índio de audiência é tão importante, assim. Não é porque garante que o programa tenha qualidade ou não, mas olha, anunciante, temos um grande público aqui ouvindo, tá? Venha para cá, anuncia aqui, paguem para a gente. Então, esse é o modelo que a televisão assumiu escandalosamente. Só que isso nunca é escancarado, isso não é falado, muito menos na televisão, claro, né? É impedível! E esses programas policiais, de um modo geral, eles são construídos e são pensados e são arquitetados. Para dar em audiência. E em nome dessa audiência, você constrói o espetáculo. É um show. Ele matou um e enterrou. O pé enterrado, botaram até o vulgo dele de coveiro. Sai da cadeia, pede a mãe para dormir com ela na mesma cama. E a mãe acorda de madrugada ele fazendo sexo com ela. E agora, o que a mãe quer desse sujeito? Vai mostrar o trecho, vai. Eu queria que ele corresse. Mas enquanto isso não acontece, a senhora quer que ele move na cadeia? Na cadeia, não saia nunca mais. Na sociedade do espetáculo, tudo o que era vivido diretamente, passa a ser experimentado através de imagens. O espetáculo não é sinônimo de imagem, não é conjunto de imagens. O espetáculo é um tipo de relação social. Um tipo de relação social em que a vida dos sujeitos é completamente povoada por imagens, que não são imagens quaisquer, são imagens de mercadorias. A matéria-prima é a violência, mas eles não conseguem contextualizar a violência. Então fica a violência pela violência, a violência pelo espetáculo. Em nenhum momento se discute o que é essa violência, o que é... Não, é a cena. O que importa é a cena, que é a eterna repetição da angústia, da dor, da... Essa terrível transformação da vida humana em carnificina, em espetáculo da carnificina. Sem nenhuma discussão política, sociológica, nenhum cunho informativo, só o circo romano no seu pior formato. Falar de espetacularização é menos o fato de que esses programas usam de alguns efeitos técnicos para dar, às vezes, até um aspecto mais cinematográfico ao seu produto, e mais o fato de que eles estão transformando a violência numa mercadoria. Numa mercadoria extremamente cobiçada, numa mercadoria que vende muito, porque o capital não tem pudor. Não cabe ao capital pensar que tem que ter efeito social e político que ele está produzindo. Isso é uma tarefa da sociedade. E é uma tarefa da sociedade que tem que receber o apoio do Estado. Agora, Rafael, a pessoa vai se sentar com o vinho, vamos lá. Espera aí, que eu vou, vai. Atenção, vai. O crime aconteceu por volta das 6h40 da noite, na rua Esmeralda, na comunidade do Pantanal, o bairro é Sucupira, Jaboatão dos Guararapes. A vítima é identificada como Luiz Carlos Oliveira da Silva, de 24 anos. De acordo com a polícia, o rapaz era evangélico e trabalhava como porteiro de uma escola municipal no Recife. Não é usar violência para ganhar audiência. Televisão vive de audiência, jornal vive de anúncio, de número de vendas. As matérias, assim como o rádio, são empresas. Empresas com fins lucrativos. E lógico que a gente procura as matérias com mais repercussão, que vão chamar mais atenção da sociedade. Mas isso é o interesse da sociedade, não é o interesse do jornalista. Se a sociedade está assistindo, é porque interessa ela. Eu tenho a impressão que são programas que chamam tanta atenção, menos pela questão da violência. Por incrível que pareça. Eu tenho a impressão que são programas que fazem tanto sucesso, menos pela questão da cobrança da justiça e da cidadania. Eu tenho a impressão que esses programas fazem tanto sucesso, porque eles são as poucas oportunidades que as pessoas que vivem nessas comunidades, dessas cidades, têm de se observar e de observar alguma parte de sua realidade na televisão. Em que outro espaço da televisão brasileira a classe pobre se vê representada? Ela pode ver a si mesma. Infelizmente, ela só se vê no que ela tem de pior. No que ela tem de melhor, ninguém mostra. A necessidade não é de ver violência. A necessidade é de ver coisas com que a pessoa se identifique. Se ele começa a se identificar com a violência, ele vai querer ver aquilo ali, porque é ali onde ele se vê, é ali onde ele vê o sotaque dele, é ali onde ele vê a rua dele, é ali onde ele vê falar o nome do bairro dele. Se ele vê isso de uma forma diferente, ele vai gostar também, porque é tudo verdade. A verdade, ela tem muitos ângulos, né? Na verdade, são muitas verdades. Também uma tentativa de estigmatizar a classe pobre na classe pobre, né? A classe pobre é sinônimo de violência, baixaria, não tem nada que preste. Só consegue, às vezes, a função, às vezes, da música, né? No funk, no rap, no reggae, ou seja, também é uma maneira de manter cada classe no seu lugar, né? Eu aprendi que para poder fazer reportagem é necessário que o profissional, ele seja usado, seja ético, seja usado, oportunista, e saber também fazer essas diferenças, tá? Eu não compactuo com crime, não, tá certo? Para mim, o cara que é traficante de craque pobre, miserável, tá certo? Ele é tão bandido quanto o traficante de pobre, rico. Ele é tão safado quanto o outro, tá entendendo? Ah, mas ali é filho do doutor, falando, então, é safado ele, tá certo? E quem corrobora com o que ele está dizendo? É a linha editorial. O Jornal Nacional nunca vai colocar no ar um homicídio que foi praticado aqui em Santo Amaro e a vítima é uma pessoa que ninguém conhece. Não, ele só vai colocar um homicídio no ar se for um médico, se for um deputado, entendeu? A gente não. A gente mostra todo mundo como uma só importância. Quando a violência acomete a classe média, a narrativa se constrói de um percurso que vai da vida para a morte. Ela era dentista, ela era mãe de dois filhos, ela tinha seus pais, ela passava férias em gravatar, ela... eu não quero ser caricata, mas vocês veem o quadro. Essa pessoa é reconstituída como uma pessoa que tinha uma vida. Quando a violência, a cobertura é sobre alguém de origem popular, tem duas chaves. Ou ela vai ser vitimizada também, a criancinha, a coitada da mãe que foi espancada. Mas, via de regra, quando acomete essa categoria que é a que mais é vítima da violência no Brasil, que são homens pardos e negros entre 18 e 23 anos, quando é essa categoria que sofre a violência, a narrativa vai da morte anunciada à morte de fato. Então, a gente não sabe que esse indivíduo tinha uma vida. Esse indivíduo é destituído de uma memória, de uma vida. Ele não tinha uma mãe, ele não tinha... ele não tinha amigos, ele nunca foi à escola, ele nunca foi criança, ele nunca sonhou, ele nunca esperou mais da vida. Ele tinha passagens pela polícia. Ou seja, ele encontrou o seu destino. Isso é uma forma de naturalizar a morte desse sujeito. Os homens arrombaram a porta da frente por volta de uma hora da manhã e balearam Valdir em cima da cama. Ele ainda foi socorrido, mas faleceu após dar entrada no hospital da restauração. Adeído foi arrastado para fora de casa e foi morto com um tiro de espingarda calibre 12 na cabeça. A mãe deles confirmou que os dois eram ex-presidiários e que a morte deles era só uma questão de tempo. Essa repetição constante dessa criminalização da pobreza vai retroagindo sobre a sociedade, de maneira que a sociedade acaba se achando boa. Então, a ver que a gente é assim. Essa ideia de que a mídia é um espelho, é claro que a mídia pode ser um espelho, mas ela é um espelho daquele... dos parques de diversão, espelhos dos horrores, sabe? Que deforma, aumenta, engorda, torce. Ela é esse espelho. Ela não é um espelho fiel, absolutamente. Então, os pobres se olham no espelho da mídia e se veem deformados por essa criminalização. Então, obviamente, isso passa a gerar também um impacto muito complicado na sociedade, nos bolsões de pobreza, que vão perdendo a sua dignidade, vão perdendo a sua imagem de dignidade. Não que percam a dignidade, mas que percam essa fé na própria dignidade. De alguma forma, isso é complicado. Isso causa um sentimento de marginalidade muito grande dentro das próprias pessoas que vivem em determinadas comunidades. Isso faz com que algumas pessoas que vivem em determinados bairros tenham mais dificuldade de conseguir emprego. Isso faz com que pessoas precisem mentir no endereço quando colocam nos seus currículos para não dizer que moram no bairro tal, nem moram no bairro Y, nem moram no bairro X, porque são bairros que já estão estigmatizados pela violência. Bairros em que a maioria da população não tem nada a ver com violência. A maioria da população acorda, trabalha, vai para o colégio, volta para casa, vê televisão. Riqueza e cultura no Brasil, formação cultural ampla no Brasil, geralmente não coincidem, ou não coincidem tanto quanto em outros países. Isso significa que programas que nós entendemos como popular podem ter uma audiência importante nos segmentos A e B de mercado. O curioso é que as pessoas que vivem nas comunidades que são mais afetadas, digamos, por esses programas, que são mais visibilizadas por esses programas, sentem no programa uma sensação, às vezes, de conforto, às vezes, de que tem um parceiro, às vezes, de que tem alguém que está lá lutando pelos direitos deles. Enquanto as populações que não precisam, entre aspas, desses direitos garantidos, aquelas populações que têm já uma certa segurança, que vivem em bairros mais seguros, que contam com um aparelho ou policial ou de segurança privada para garantir o seu conforto, vem, muitas vezes, nesse programa, um programa de humor. Muitas vezes, são programas que são engraçados pela desgraça da população. É um pássaro! É um avião! Não, é a Rocã! É a Rocã! É a Rocã! É a Rocã! É muito perigoso quando você olha para o seu companheiro, quando você olha para o seu vizinho, e na desgraça dele, você vê a sua diversão. Então, a maneira com que as diferentes pessoas observam esses programas, ela muda muito e ela é triste de várias formas. A população que você acabou de comentar e comentou muito bem, no que diz respeito lá, não justifica, não é isso? Não justifica essa atitude, mas a população é como se ela não aguentasse mais tanta violência e tem crescido muito aqui em São Luís, esse tipo de atitude. O que vinha à mão era jogado contra o rapaz. Ele, sem nenhuma defesa, só conseguiu escapar porque um motorista da caminhonete, aquela caminhoneta que estava lá parada, arrancou com o carro e não teve como o pessoal correr atrás. E o que é pior, depois a gente soube que o rapaz havia sido liberado no caminho lá, ele saiu correndo, pulou da caminhoneta, não conseguiu ser perigo mais. E faltou muito pouco para ele ser assassinado em praça pública. Essa é que é a verdade, é um linchamento, justiça com as próprias mãos. Em primeiro lugar, a falta de confiança nas autoridades, porque as pessoas tomam esse tipo de atitude porque não confiam nas autoridades. Cabrini, só um detalhe. Com certeza o rapaz só não foi assassinado ali em público, talvez por presença exatamente da nossa câmera ali. E é um detalhe importante esse, sem dúvida. O repórter cinegrafista, o Edu Santos, foi muito ágil, desceu rapidamente lá e fez as imagens. Eu acho que você lembrou com grande propriedade, com certeza, se não existisse uma câmera nesse momento, poderia ter acontecido um assassinato desse rapaz aí, que não é coisa boa, com certeza, mas existem instituições para fazer o seu trabalho. Nesse caso, não estão confiando nos policiais e pensam que a única forma de resolver a situação é desta forma, desta forma. Justiça com as próprias mãos. Então, em primeiro lugar, é preciso recuperar a credibilidade das nossas instituições. Eu espero que o nosso presidente eleito esteja acompanhando atentamente essas imagens. Nós sabemos que ele está muito preocupado com a questão da segurança. A gente gosta de brincar de circo Dar tambalhotas, fazer palhaçada A gente adora imitar os bichos Como é bom brincar A gente faz a mágica mais linda Transforma a vida numa grande festa A gente canta, dança, bate palma E não quer parar Vem a boca, uma bola no nariz O elefante, mudando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tem um advogado que a gente chama de Chico Fogo Que ele tem uma teoria De que essa cobertura da mídia Vem pra substituir, no nosso tempo atual Os linchamentos públicos Que de alguma forma o ser humano se sente Saciado com esse tipo de cobertura Às vezes você monta um tribunal do júri Ali naqueles programas E aquelas pessoas que são presas São automaticamente julgadas Muitas vezes são condenadas Pra, às vezes, fazer um papel Que a justiça não faz Então talvez muita gente Talvez assista esses programas Porque sente-se contemplado No julgamento que é feito Na tela da televisão Toda pessoa deve ser considerada Inocente Até que haja contra ela Uma sentença penal Condenatória Transitada em julgado O que é que isso quer dizer? Que tenha havido uma condenação E que contra essa condenação Não caiba mais nenhum recurso Até então Mesmo que haja uma condenação E ainda haja um recurso Pendente Em trâmite Ainda assim Essa pessoa deve ser considerada inocente Deve ser tratada como inocente A partir do momento Que a polícia apresenta alguém Como suspeito de um crime A imprensa tem o direito E até o dever De veicular essa informação De suspeita Certo? Anderson Paulo da Silva De 18 anos Foi preso pela Polícia Ferroviária Federal Ele é suspeito De praticar assaltos Nas proximidades Da estação Engenho Velho Segundo a polícia O acusado Estava acompanhado De dois menores Com 16 anos cada O trio estaria tentando fugir Depois dos crimes Utilizando o sistema de trens urbanos Com eles Os policiais apreenderam Este revólver Cali 38 A arma estava municiada Com seis balas intactas Além do revólver Os policiais conseguiram recuperar O material do roubo Dez reais em espécie Além do celular da vítima O rapaz assaltado Prestou uma queixa aqui na GPCA Gerência de polícia Da criança e do adolescente Uma coisa que as pessoas Não devem confundir É o ímpeto Que você faz no programa A entonação de voz Tá O jeito de falar Com o seu texto Copiado Muita gente confunde isso Eu te digo uma coisa Na minha vida de jornalista Nunca condenei ninguém Por antecipação A pessoa não é julgada Em programa nenhum Nenhum Embora tenha gente Por aí que ache Que é o dono da verdade Mas Eu procuro Ser o mais imparcial possível Vai, pergunta pra ele O que ele fez Vai, vai, vai Vai Ronaldo de Oliveira Macedo Ronaldo, de acordo com informações Da polícia Você seria o líder da quadrilha Eu não era declarar não Como é que vocês escolheram a vítima? Como é que surgiu a ideia De sequestrar esse gerente do banco? Você quer falar É Deve estar pesando Esse pessoal do Goi É bronca pesada Fiquei lá Preso Parecia um peru de natal Amarrado Uma desgraça Se eu chegar lá dentro do presídio Ele ia acabar até de me abraçar Até porque eu não escolhi um por ele Não é Não Fico Xingando ele Não é do meu feiti Xingar as pessoas Quem assiste meu programa Sabe disso Eu não xingo as pessoas não Eu não vivo maltratando as pessoas Até porque Eu acredito que são seres humanos Iguais a mim Apenas tomaram um caminho Que nunca eu tomaria na vida Expressões tipo Assassino Tipo Alma Cebosa Que é muito conhecida São expressões que Que colocam na cabeça Dos espectadores Dos ouvintes A ideia de uma culpa Que ainda não se concretizou Como é que a imprensa Topa o risco De incorrer nesse erro Como é que a imprensa Topa Cair nessa lacuna Achar Que aquele retrato Momentâneo É capaz de trazer o resultado De uma situação dessa A liberdade de imprensa A liberdade de imprensa Ela diz que os jornalistas As jornalistas Os jornalistas As jornalistas Elas têm a liberdade E o dever De informar a sociedade Sobre informações Que são relevantes Então são liberdades Que existem Elas são garantidas Para segmentos diferentes Da população Mas nenhuma delas É uma liberdade absoluta Todas essas liberdades Esbarram Nos demais direitos Eu fico pensando Que a cobertura da mídia Com relação aos fatos criminais Ela precisa se relacionar Com o interesse público Que interesse público Tem você estampar A cara de um sujeito Na capa do jornal Num primeiro momento É notícia? Claro que é notícia Mas isso não vai na contramão Do que é A construção De uma cultura De maior tolerância Uma cultura de pensar Uma sociedade justa Uma sociedade razoável A audiência é uma pesquisa Imediata Do que as pessoas gostam De ver Ou do que as pessoas Estão interessadas em ver A pessoa pode não estar gostando Mas está interessada De alguma maneira Por quê? Porque a minha cidade Está violenta? Porque eu tenho que tomar Mais cuidado? Porque existe Uma nova modalidade de assalto? Quando você estampa A cara de um sujeito Na capa do jornal Ou num programa Despertino Na televisão Em qualquer situação Você não só Agrega uma crueldade Maior Para aquela situação toda Como você faz Com que isso Extrapole O sujeito Que está sendo ali Acusado Invariavelmente Se o seu pai Saiu na capa do jornal No dia seguinte Na escola Você vai ser Estigmatizado Uma pessoa Que sai de uma comunidade E aparece na televisão Chamada de estuprador Daqui a um ano Dois anos Quando de repente O processo rola E descobre-se Que essa pessoa É uma pessoa inocente Como é que ele vai voltar Para casa? Como é que ele vai voltar Para os vizinhos? Como é que ele vai voltar Para o lugar onde ele vive? Ele não pode mais voltar Porque ali No consente coletivo Daquele lugar Aquela pessoa Já está criminosa Já foi julgada Já foi condenada Pela televisão Então não adianta Se a justiça Depois falou Que ele não cometeu Nenhum crime A televisão julgou A televisão condenou E ele precisa pagar Por esse crime Que ele pode nem ter cometido Você já deve ter ouvido Várias notícias De pessoas Que foram mortas E no noticiário O ex-presidiário Fulano tal O ex-detento Que faz dois meses Que saiu da penitenciária Tal O ex-isso aqui Luto PPP Foi assassinado Por que tantos Ex-presidiários Assassinados? Chama-se A vingança É a sociedade Que não tem confiança No mecanismo Da justiça Sociedade Prefere agir E fazer justiça Com as suas próprias mãos Um delegado Chegou a comentar Pela quantidade De Ex-presidiário Preso Na condicional Gente Egressa Do sistema Prisional Que vem sendo Morta Sai da cadeia E é assassinado Comentário Não era melhor Tá preso Tava guardado Talvez a coisa Mais espantosa Nesses programas É quando Os indivíduos Que são submetidos A isso Já banalizaram A tal ponto Que Reagem Ironicamente Sarcasticamente É claro que é uma tentativa Também de Autoproteção O sarcasmo É uma autoproteção A ironia também Mas é como se Ele sequer questionasse O fato Que aquele indivíduo Está reproduzindo A sua imagem Sem pedir A sua autorização E o rapaz Preso Embalando A droga Dá entrevista O hoste E ainda tenta Convencer Os colegas Vai falar Vai 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 Conver 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 Teus amigos Aí João Dá Uma Viradinha Aí Vai Vem cá Rapaz Tá com vergonha Existe toda uma discussão A respeito de saber se a nossa imagem nos pertence Se qualquer um pode reproduzi-la sem nossa autorização Mas isso é uma questão também Eu posso não querer ser Eu posso ser uma criminosa e não querer aparecer num programa Porque o que eu saiba não é uma parte da pena Eu ser exposta num programa de TV Ainda não, né? Quem sabe alguém um dia dê essa ideia A gente percebe que o direito à imagem, o direito à intimidade, à privacidade É o primeiro que vai embora Quando é um direito que deveria permanecer o tempo inteiro O Estado tem um sujeito sob sua que explode E esse delegado, que representa o Estado, chama a imprensa para cobrir aquilo ali Que cenário é esse, gente? A gente pode, isso pode acontecer? O delegado tem direito de expor o preso, o acusado dessa forma? Sem dúvida alguma, de forma geral, é falta de informação As pessoas não conhecem os direitos Não sabem que tem, por exemplo, o direito ao silêncio Ele não pode ser coagido a falar O silêncio dele não deve ser interpretado pelo jornalista Como uma assunção de uma culpa, de forma alguma E, claro, no momento em que haja uma coação No sentido de se estar obrigando ele a falar Claro, o policial, a autoridade que se encontrar naquele momento Deve adotar as medidas cabíveis e evitar esse constrangimento A gente vai agredir, não é porque vocês vão para a favela, aprender o trabalho Muitas e muitas vezes a gente está falando de alguém que se sente absolutamente aquada Numa situação dessa Que tem dificuldade de articulação na sua fala Você já tem dificuldade de articulação Você se vê aquado e o Estado te coloca nessa situação O microfone é utilizado como uma arma Você vê ali, o sujeito fica Eu não quero falar, eu não quero falar, eu não quero falar E não tem conversa Ele tem ali um microfone na cara E um delegado o colocando nessa situação O senhor é de arrependimento? Você está arrependido? Não, moço, eu não fiz nada Você não fez, não? Moço, eu parei que foi, pelo amor de Deus, eu não fiz nada, não Por que você está aqui? Porque me pegaram usando droga, moço, faz nada Só usando? Você é viciado em que tipo de droga? Crack A Sheila estava escondendo duas pedras de crack nas genitárias Impossível Foi encontrado pela PM Feminina Rapaz, o pessoal do banco, você vê, o nosso Edson Araújo Ele estava escondendo nas genitárias Ele é elegante, né? Sério Eu falo na perseguida mesmo Ela empurrou duas pedras de crack na perseguida Olha, se sai o papel, minha filha Isso é de tanto essa perseguida A senhora vai ficar sem usar a bichinha há muito tempo Agora, rapaz, me bateu uma tristeza aqui Vendo esse rapaz chorar called, manda, manda, manda Eu quero ir pra casa, li pra minha mãe É dizer alguma coisa? Não, 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 não Não, 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 não Uma conversa com uma jornalista daqui de São Paulo Ela estava me dizendo que um dia ela estava Ela estava de plantão, fazendo uma cobertura, e aí recebe o telefone de uma delegada dizendo que tinham alguns presos numa tentativa de fuga. Que eles tinham pego os presos, eles tinham acabado de terminar de cavar um buraco, um túnel, para sair fora da delegacia, nem era penitenciária da delegacia. E aí, na hora que eles saíram, tinham guardas por ali e pegaram, tinham alguns policiais e pegaram os bandidos. E a delegada liga para essa jornalista e diz, vem cobrir. A jornalista chega, está a delegada espancando os caras para eles voltarem para o túnel e saírem para que a foto pegasse aquele momento. O que é matéria? A matéria não é o sujeito saindo, a matéria é a ação dessa delegada. Ele não grava a entrevista não. Grava daqui para baixo, né? Alguns policiais, eles preferem não se identificar na televisão, porque vivem na rua, vivem nessa situação de risco, e eles próprios preferem não mostrar o rosto. Ou seja, na entrevista para a TV, na sonora, que a gente chama, eles são filmados do pescoço para baixo. São cerca de 13 delegacias de plantão, que a gente tem que estar ligando de uma em uma hora, para saber se existem novos flagrantes. Bom dia, amigo. É Tiago da TV Tribuna, tudo bem? Por aí, algum flagrante, irmão? Tá tranquilo, né? Ok, obrigado. A gente pergunta a eles, né? E de momento, como é que está a situação do momento? E aí a gente tem que contar com a boa vontade deles ou não. Por isso você tem que conversar direitinho e tal, para puxar, para ganhar a fonte e a confiança de quem está lá. Até porque eles têm a ordem de só passar o oficial, o que tem de oficial, não o que está acontecendo no momento. Mas para a televisão o que importa é a imagem, então a gente precisa saber o que está acontecendo no momento. É claro que é uma questão de reserva de mercado. Se eles brigam com a polícia, eles não vão ter acesso a essas matérias. Mas é claro também que no Brasil, qualquer cidadão de posse das suas faculdades mentais tem medo da polícia. É uma polícia cujos traços mais importantes foram adquiridos durante a ditadura. Sim, na Saiz Sousa, né? Você veja, até hoje no Brasil existe a crença de que você é obrigado a andar com documento. É uma típica prática da ditadura militar que você podia ser abordado por qualquer uma a qualquer hora. E se você não quiser sumir na noite, você tinha que estar, você tinha que provar quem você era. Ora, o cidadão não é um suspeito antes de qualquer coisa. Ele nem é obrigado a provar quem ele é. Ele está na rua, está em um lugar público, ele não tem a obrigação de andar com documento. Não há nenhuma lei no Brasil que dê respaldo a esse tipo de coisa. Entretanto, eu imagino todos nós quando saímos de casa, carregamos um documento de identificação. Geralmente, interessa para esse tipo de programa uma violência que possa gerar o espetáculo. Que possa gerar uma visualidade interessante. De preferência, um corpo estendido no chão, uma mancha de sangue na rua. Olha só o rastro de sangue que ele deixa aqui, pingando o sangue, derramando o sangue pela cabeça. E esse tipo de situação, quando acontece na classe média, geralmente está trancafiado dentro do condomínio, dentro da porta. A própria noção de privacidade e a possibilidade de viver de uma forma privada é muito própria das classes mais altas. Os indivíduos que vivem em uma comunidade carente não têm direito à privacidade. Veja como se entra em uma casa de uma comunidade menos favorecida, veja como se entra, se se entra em uma casa de classe média. Veja se acontecer um crime dentro de um apartamento, de uma cobertura em Boa Viagem. O pessoal vai entrar para cobrir lá dentro, como se diz, o corpo estendido no chão. Vão tirar foto do cadáver na cama? Não vão. Porque não é para tirar. Eu não quero que, pelo amor de Deus, eu não quero que entre na cobertura de ninguém para tirar foto de ninguém morto. Mas também eu não quero que entre no barraco de ninguém para tirar foto de ninguém morto. Isso é um problema. A polícia se insufla, quer mostrar serviço, expõe, abre a casa e a imprensa entra com ela. Como se o direito dela adentrar na nossa casa fosse extensivo àquele repórter e àquele câmera. 21 anos de idade, ele seria o suspeito. O pessoal vai abrindo aqui a porta, a polícia vai autorizando a nossa entrada e a gente vai... No fundo, nós temos todos uma curiosidade mórbida. Todo mundo, de alguma maneira, diminui a velocidade quando passa do lado de um acidente de trânsito. É quase como se fosse uma necessidade humana primordial de se reconfortar pelo fato de que foi o outro, não foi você. Já que a morte é também uma questão acidental, é também uma questão de sorte, é quase como se a gente dissesse, opa, dessa eu escapei. Eu acho também que nós estamos vivendo uma vida tão artificial, que talvez o momento em que a pessoa se depara com sangue, com a morte, é um dos poucos momentos em que ela cai em si mesmo, cai no real, cai naquilo que é sério, naquilo que diz respeito a uma questão humana por si mesmo, por definição. Então, às vezes, acho que é a busca de uma sensação de realidade dentro desse simulacro generalizado que virou mundo moderno, que tudo é fake. Quem é que não quer ver aqui, quem é que não queria ver Fernando Collor de Mello indo embora do Palácio do Planalto, sofrendo processo de impeachment? Quem é que não queria ver? Todo mundo queria ver, né? Quem é que não queria ver Suzana Hitchkoffin ser presa, entrando na delegacia, escoltada, algemada? Quem é que não queria ver? Todo mundo queria ver. Então você acha que eu deveria pedir uma autorização a ela para isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Até porque ela não pediu autorização a ninguém para matar os pais. Somos nós também que temos curiosidade de ver o morto estendido na calçada. É à custa de muito esforço que nós conseguimos virar o rosto. É à custa de muito esforço que nós não participamos desse ritual coletivo de linchamento e de negação do direito à vida, uma segunda vez, aquela pessoa. Todo mundo quer ver o acusado preso. A sociedade do bem quer ver a sociedade do mal extinguida. Na cadeia. É isso que eles querem ver. O rapaz residia no beco do Marezão, que fica por trás do centro da moda. Uma área onde, de acordo com a polícia, existe rixa entre gangues rivais. Tudo devido ao tráfico de drogas. Algumas testemunhas informam que o tiroteio teve início lá e que o rapaz foi ferido no beco, ainda conseguiu correr por vários metros e acabou tombando aqui sem vida. Ele está trajando uma camisa preta, uma bermuda azul estampada e também tem aí as sandálias nos pés. O que é o objetivo de um programa desse? Informar. Informar. Porque você vai sair na rua, vai achar que é tudo lindo e maravilhoso. O que a gente fala todo dia aqui? Todo dia. Chega o cara ali fora da Europa vendo o pessoal que está fazendo droga na rua da Amarela. Ah, meu Deus do céu. O cara vem da Europa, olha que lindo, né? Aí quem está em casa pensa que é carvão. Não tem um carvizinho aí, uma maconha aí, olha. O senhor quer uma trouxinha de cocaína? É uma desgraça, senhor. Mas você que é turista, você que é uma pessoa que anda na cidade, não tem o direito de saber que você corre esse tipo de risco? Não tem esse direito? Eu acho que tem. Ou você vai tapar o sol com a peneira e vai dizer, não, isso não acontece. Isso não acontece. Não tem quadrilha, não tem assalto, não estão matando. Não ocorre. Por que não? O mais curioso é que alguns desses profissionais acreditam estar prestando um grande serviço. E acreditam, inclusive, que quando colocam o microfone para uma mãe chorar a morte do seu filho traficante, ele sente como se desse a ela algum tipo de conforto. O mais cruel ainda seria pensar, será que ela pensa dessa mesma forma? Será que ela vê nesses programas alguma forma de amparo? Se for assim, então é realmente porque o Estado brasileiro é muito ausente. A ponto das pessoas confiarem em um desses salvadores da pátria, profundamente mal intencionados, sob a roupagem de serem justiceiros, não tem nenhum pudor de expor as pessoas no pior momento das suas vidas. Não tem nenhum pudor de explorar a violência. Mostram crianças que foram violentadas. Aí botam, disfarçam, botam aquele efeito de esconder o rosto da criança, mas expõem a criança do mesmo jeito. Faz a criança reviver o ato de violência do mesmo jeito. Pergunta à criança exatamente como aconteceu. A gente pode até suspeitar, talvez até erotizando aquela situação. E aí depois vão dizer que, bom, então eles prestam um serviço social. Prestam alguma forma de serviço à sociedade. Eu como. Se dependesse de mim, eu acho que programas policiais sobre notícias pesadas, aquele negócio todo, deveria ter um horário próprio para isso. Depois de zero hora, quem quisesse ver, sub-mundo do crime, está querendo ver coisa ruim, então assista esse programa, você vai ficar horrorizado. É mesmo? É. Bom, não existem os filmes eróticos, os safados que passam de madrugada, né? Não. Agora, na hora do almoço, para você mostrar aquilo, também acho uma coisa absurda. Tá? Acho uma coisa absurda. Como existem uma quantidade limitada de canais e uma quantidade muito grande de pessoas que têm o direito, ou seja, todos nós, que têm o direito de se comunicar, o poder público regulamenta esses canais. Nós, a sociedade, concedemos o uso desse canal a entidades que vão fazer o uso desse instrumento para poder fazer um serviço público, que é o serviço público de comunicar. Como todo serviço público, ele precisa ser regulamentado. A identificação da censura à regulação, ou da regulação à censura, é a operação ideológica mais presente no discurso do grande empresariado brasileiro a partir dos anos 80. Esse país é democracia. Esse país não é uma ditadura. Se fosse na ditadura, talvez você não soubesse nada. Até porque eu tive a oportunidade, quando eu tinha meus 17 para 18 anos, na ditadura, de ver o que é o arbítrio. Quando os responsáveis por uma programação, quando essa programação viola direitos, quando essa programação calunia, quando essa violação vai contra a dignidade da pessoa humana, após isso acontecer, essas entidades e esses responsáveis pela programação precisam ser penalizados. Para quê? Para que não voltem a cometer as mesmas violações. Isso é completamente diferente de censura. Primeiro que a censura é uma coisa prévia. Quando há uma cobrança, por exemplo, pela renovação das concessões da TV no Brasil, como aconteceu há poucos anos, as grandes empresas todas vão dizer isso. Isso é censura. É uma operação ideológica muito inteligente. A TV é uma concessão pública. O espaço no qual trafega o sinal da TV é um espaço coletivo. É o céu. Então é uma concessão pública. Isso não pode ser privatizado indefinidamente. Por que essas concessões são renovadas automaticamente? E eu que estou traindo a mulher, você sabe? É? É legal. Eu estou ligado. O que eu vejo, inclusive, é que as pessoas criticam muito a mim próprio, programa e não sei o quê. Fazem muita crítica. Mas não teve um que veio aqui se sentar comigo ainda? Falar assim, eu quero dizer, mas você gostaria de falar sobre isso? Me critica. Eu sei que faculdade me critica, me escolhendo, me chamam disso, daquilo. Às vezes botam um bocado de porcaria na internet. Eu vejo direto. Nunca teve um, posso te garantir, um que se sentasse aqui comigo. Em diversas ocasiões, diversas entidades de direitos humanos têm procurado os programas policialísticos para conversar. Inclusive, há uns dois ou três anos, procuramos diversas vezes, enviamos convites para participar de eventos, até de uma audiência pública que foi realizada no Ministério Público de Pernambuco. Na época, o procurador-geral daqui do Estado era o Francisco Salles. Nenhum apresentador de programas policialísticos compareceu à reunião. Aí, eu fico pensando, qual é o interesse desse pessoal, hein? Aí, outro dia, eu estava conversando com um deputado do PT, que é meu amigo há muitos anos, e uma questão, inclusive, de amizade. Desde que eu cheguei aqui, uma pessoa muito amiga, ele não era nem político na época. Aí, ele estava me dizendo, caramba, sabe o que é isso aí? Eu vou te explicar, porque, olha, eu já estive lá na comissão, lá do não sei o quê, e eu sei o que é. Eles têm que justificar o dinheiro que ganham lá do Estrela de Bolsa. Se eles não tiverem uma matéria na internet, uma coisa criticando, uma ação contra você, contra não sei quem, contra não sei quem. Eu falei, mas é isso. Então, eles não querem que eu melhore o jornalismo que eu faço. Não é uma crítica, é uma coisa só para ganhar o dinheiro. e eu disse, meu amigo, é isso esquisito, nunca nenhum desses esteve aqui para conversar com ele. Estou te garantindo isso. Nunca. Tem estudante como você, mas esse pessoal que vive falando aí, enchendo a boca, eu fico pensando, vai morrer de tanto dinheiro que estão ganhando lá de fora. não deve ser pouco, não. Também estava alguma coisa de doido. Não tem como, o Etca diz exatamente. Tem seis minutos. Tem seis minutos isso aí. E na hora que eu estou ganhando lá, vamos ver, do empate. Se for seto e um, são cinco minutos. Tudo bem. Aqui, na hora que eu estou ganhando a Globo, eu botei na frente na Globo, está vendo? A gente saiu na frente ainda. É. Sai do ar. Se fosse até seto e quarenta, aí ela pode dar uma maior. É. Beleza? Beleza. Daniel e Clarissa, eu vou falar sobre o programa policial. Uhum. Falei, o caixa de produção, como é que você apura a notícia, como é que você já passava comigo ali. Ok. Beleza? Não tem nada. A gente acredita que as pessoas que são profissionais de comunicação não estão necessariamente interessadas no mal da sociedade. Elas não estão lá na sua mesa redonda decidindo como é que vão fazer com que a violência se espalhe. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas são pessoas boas. São pessoas que têm desejo de uma sociedade mais justa, que têm o desejo da redução da violência, mas eu tenho a impressão que elas estão equivocadas na maneira com que elas buscam isso. Ok. Está muito lindo. Dá uma despocada aí. Dá de louvar. Você me dispõe? Não, 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 só. Não, só, pô. O corolário dessa discussão toda é uma defesa da democratização da mídia. É uma defesa da pluralização de vozes. E é uma defesa também de uma regulação do Estado. O Estado não pode se omitir. O Estado não pode tolerar todo tipo de mensagem. Não é a democracia que está sendo ameaçada quando o Estado intervém dessa forma. Muito pelo contrário. A gente tem que pensar... Quem tem que assumir a defesa dos interesses coletivos é o Estado, é a sociedade civil e é o Estado. Porque se depender das próprias empresas de comunicação, elas só vão fazer isso como uma resposta. quando foram impressionadas a isso. Por iniciativa própria, eu duvido muito. Isso existe em qualquer país democrático do mundo. Se você é concessionário de um canal de televisão ou concessionário de um canal de rádio, você tem compromissos com a sociedade e para esses compromissos serem efetivados, você precisa sofrer a regulamentação, você precisa passar por uma regulamentação da sociedade que pode ser feita de diversas maneiras. Aqui no Brasil, as leis que regulamentariam esse exercício do controle social elas jamais foram feitas, elas jamais foram regulamentadas. Então essa é uma discussão que a gente tem que fazer. Porque não há possibilidade da democracia institucional no Brasil se ampliar a ponto de se transformar numa democracia de fato. Não há possibilidade disso acontecer sem a democratização da mídia. É uma espécie de reforma agrária das ondas eletromagnéticas o que a gente tem que produzir agora. O repórter foi chegar perto de um delário, vai, pergunta pra ele o que que ele fez. Vai, 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 vai. R$ 1.500 do ano o cara fica um ano com a mulher em casa. É, uma hora só. Uma horinha só pra comer nesse bandejão. O crime aconteceu por volta das 6h40 da noite na rua Esmeralda, na comunidade do Pantanal. O bairro é Sucupira. Quem é que eu vou chamar? Não vou chamar. Boa noite. Boa noite. Eu sou alma servosa, eu sou alma servosa. Boa noite.